A CIDADE NO BRASIL 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 E TAMBÉM DAS SUAS BOAS ANÁLISES DAS SUAS BOAS INFORMAÇÕES BOA TARDE PACEIRO CHEGA COM TUDO TOU ANIMADO FLAMENGO NÉ TÁ CHEGANDO A HORA DE VOLTAR A CAMPO QUE É O QUE NOS IMPORTA E NÓS NÉ VERMOS O FLAMENGO TREINAR DE FORMA INTEGRAL JogADORES MOTIVADOS NÃO HÁ PROBLEMAS INTERNOS GRAÇAS A DEUS ATÉ O MOMENTO NÃO TEM NADA NÉ PELO CONTRÁRIO UM CLIMA MUITO BOM MUITO LEVE AGRADÁVEL ALI NO NINHO E ISSO VAI NOS MOTIVANDO TÃO CHEGA COM TUDO TIÁGO A GALERA JÁ TÁ AQUI BOTANDO MENSAGEM BOA TARDE MEU PARCEIRO FALA JÚNIO FALA PESSOAL DA FALA LOSQUINHOS MEUS AMIGOS QUE ESTÃO AÍ AGORA ASSISTINDO A GENTE ESTÁ NO CHAT ESTÁ MANDANDO MENSAGEM COMPARTILHA AÍ COMPARTILHA ESSA LIVE FAZ AÍ AQUELA AQUELA MENÇÃO QUE A GENTE SEMPRE FAZ NA FALA LOSQUINHOS DE CURTIR DE COMPARTILHAR DE MANDAR POS SEUS AMIGOS PRA A GENTE SUBIR ESSE VIDEO ESSA LIVE LÁ EM CIMA BOTAR NO HYPE LÁ EM CIMA A GENTE SEMPRE TEM MUITAS INFORMAÇÕES A GENTE TRAZ MUITA COISA BACANA MUITO CONTEÚDO BOM VOCÊ TÁ AQUI NA FALA LOSQUINHOS VOCÊ SABE QUE AQUI É UM CANAL DE CREDIBILIDADE DE INFORMAÇÕES EM ALTO NÍVEL E AQUI EU SEMPRE FALO ISSO TEM O CHAT E MAIS ALTO NÍVEL DO YOUTUBE AQUI O PESSOAL DO CHAT É MEI IRMÃO É PUNK É PUNK Acompanhar vocês Às vezes É MUITO HARD Eu fico até bobo Com tanta informação Tanta análise Tanta interação Que vocês fazem Aqui com a gente E isso que a gente Deixa a gente Com um clima mais gostoso De descontraído De levar De fazer as análises De trocar essa ideia Com vocês Que isso é mais importante Porque afinal É aquilo que a gente Sempre fala Uma live de torcedor Para torcedor Uma live raiz Live sempre lá em cima Alto astral E a primeira curtinha Que eu trago para vocês Já que vocês gostam tanto E a gente sempre bate Essa bola bacana É o Quinteiro O Quinteiro está Apaixonado pelo Flamengo Hoje ele curtiu Uma página Do Redação do Ninho Onde traz Uma thumb Com a imagem Do Quinteiro Vestindo uma camisa Do Flamengo E dizendo Eu estou aqui Cheguei E o Quinteiro Curtiu lá no Instagram Lembrando que ele já Deu uma entrevista Num programa de rádio Lá de Youtube É o Gato Acho que é esse o nome Dizendo que Só faltava o Flamengo Chegar Só faltava o Flamengo Aparecer Que as coisas dariam certo Hoje tem uma informação Vindo lá da Argentina Outra curtinha De que Os dirigentes do Flamengo Viajarão sábado E o Júlio Talvez vai se aprofundar Mais sobre isso É Viajarão sábado E tem uma reunião Com representantes Não é na sexta não Tiago Acho que é na sexta Que está marcado Amanhã Sexta-feira Essa viagem aí Do Braz A informação que veio Agora da Argentina Vou até dar o nome aqui Já que a gente tem da sexta Vou dar o nome aqui Do 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 canal Que falou que seria sábado É o Um Goal não Goal também reproduziu Mas Tem um outro canal aqui Deixa eu ver Ah Deixa eu pegar aqui Desculpa Peguei Sabasur Sabasur Esse canal É um canal argentino É Foi reproduzido Por Futimais Por os outros portais Dizendo que o Quinteiro No próximo sábado Em Buenos Aires Tem uma reunião Com os representantes Do Flamengo Então o Flamengo Deve viajar na sexta E sábado Deve encontrar com ele Para poder Com os representantes Afinal A informação é essa O Flamengo terá uma reunião Com o Juan Quinteiro No próximo sábado Em Buenos Aires O negócio está avançado E uma das pendências É a duração de tempo Do contrato Será de dois ou três anos Informação do Sebasur Que é um jornalista Argentino Então Informação aí Que o Júlio trouxe agora É que viaja na sexta E de acordo com esse jornalista Argentino Eles se encontram No sábado Outra informação Que vem de lá É a questão Que a imprensa Argentina Está assustada E essa é a palavra Esse mesmo jornalista Traz essa outra informação Está assustada Como o Flamengo Consegue tirar O Agostinho Rossi Do Boca Juniors E o Quinteiro Do River Plate Lembrando que A moeda do Brasil É a moeda mais forte Um real equivale A trinta vírgula Oitenta pesos Então um real Vale trinta pesos Então Essa é a diferença Entre a moeda do Brasil E a moeda da Argentina E por que Eles estão assim Se o Júlio quiser Eu até tento mostrar aqui A publicação Que ele curtiu Não sei se dá pra vocês ver A DL aí Olha lá embaixo O Juan Quinteiro E a camisa do Flamengo O escudo do Flamengo E ele mostrando ali E ele curtindo Tem tudo pra chegar Tem tudo pra vir É um jogador que tá aí Prestes a fechar com o Flamengo Mais um meia Que a gente vai contratar E o Flamengo vai ter Os três principais meias Do mercado sul-americano O Flamengo tem Rascaeta Titular Da seleção Uruguaia Protagonista em Copa do Mundo Técnico caiu Alonso caiu Porque Não colocou ele Pra jogar Nos dois primeiros jogos E a imprensa Uruguaia questionou isso Vai ter o Quinteiro Que é o sucessor Do James Rodrigues Na Que tudo indica Na seleção colombiana E tem o Everton Ribeiro Que era o reserva Imediato ali Quando O Brasil tinha Uma substituição Como foi na Copa do Mundo O Everton Ribeiro jogando Então O Flamengo tem Três meias criativos E isso que a gente Pede muito no futebol Brasileiro E no Flamengo Que o Flamengo tenha Possibilidades Pra poder organizar Esse jogo E jogar mais Então O Flamengo se movimentando No mercado Goleiro chegando Meia chegando E O que a gente tem de informação Até A Raíssa Simplício Trouxe No 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 Twitter Através do Twitter dela Que o Flamengo ainda monitora Mais duas posições Que é Um meio atacante Um atacante de lado Um atacante de ponta E um lateral esquerdo Que é Uma posição Que o Flamengo Vai ter que ir no mercado Já que o contrato Do Felipe Luiz Se encerra no final do ano E tem um lateral Aí que Já tá dando sopa No mercado Que não vai renovar No futebol europeu Que é o Com a Juventus Que é o Alexandre Quem sabe o Flamengo No meio do ano Possa chegar junto Numa proposta Para o Alexandre Diz aí nação O que vocês acham Do nome do Alexandre É um bom nome Para a lateral Se viesse Seria bom Para jogar no Flamengo Um jogador que Pelo que tu dedica Ontem O portal Tutosport E Através também Do Mercato Italiano Disse que a Juventus Já comunicou Ao Alexandre Que não tem Possibilidade De renovação E ele já tá Liberado Para procurar Outro clube Acaba o contrato Dia 30 23 do 6 De 2022 Quando acaba A temporada europeia Agora a partir Do dia 23 Ele já pode assinar Um pré-contrato Com qualquer clube Do mercado E tem sondagens A respeito Desse 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 post Também Do Tutosport E do mercado Ele tem sondagens Da Espanha Da Inglaterra E do Brasil Quem sabe o Flamengo Pode ser um desses times A sondar o Alexandre Bom jogador Mas diz aí Nação Diz nos comentários O que você acha Do jogador Se cairia Bem no Mengão Já que a gente Tem o Felipe Luiz E o Ayrton Lucas E uma última Só para passar Para o Júlio Do Ayrton Lucas Ó O Vitor Pereira Está assim Com o Ayrton Lucas Está se destacando O Vitor Pereira Está gostando muito Do Ayrton Lucas Nos treinos Porque o Ayrton Tem uma função Cobre uma função E tem uma característica Que o Vitor Gosta muito Que é o lateral Ofensivo Lembrando que Na época do Vitor Alexandro por um lado Danilo pelo outro O Alexandro Já foi Lateral Do Vitor Pereira No Porto Naquele grande Porto Lá Do início de 2012 2013 Valeu galera É isso A informação Que eu tenho É essa também Que inclusive O Ayrton Lucas Está na frente Nesse momento Pela titularidade Do Felipe Luiz Nesse momento Ele está Mais bem avaliado Para ser o titular Da posição Do que o Felipe Luiz Tá galera Informação para vocês O Ayrton Lucas Está agradando muito Mesmo o Vitor Pereira Isso que o Thiago Falou realmente Procede E é real Deixa eu passar aqui Informação para vocês É o seguinte galera A numeração Dos jogadores Elas já foram alteradas Está ali no CT Ninho Durubu Jogadores já estão Com a numeração Já nova Botei aí na tela Para vocês Vou passar aqui Para vocês Quais os números De cada jogador De forma atualizada Lembrando a vocês Que alguns atletas Tiveram a sua Numeração alterada As principais mudanças O Gabigol O Pedro O Gerson O Santos Então eu vou passar Aqui para vocês Atualizada aí As numerações Por posição Goleiros Temos três Até esse momento O Hugo Parece que vai mesmo Para o Japão Está encaminhando Segundo o Portal Wall Já estaria Já bem encaminhado Com o time Do Viseu Colbe Do Japão Vamos lá Goleiro um Camisa um É o goleiro Santos Lembrando que o goleiro Santos Era o camisa vinte Passou A ser o camisa um E o Gerson Passou a ser o camisa vinte Então camisa um Goleiro Santos O Matheus Cunha É o vinte e cinco O Hugo Até esse momento Por enquanto Que não sai Ou não saiu É o quarenta e cinco Zagueiros Rodrigo Caio três Léo Pereira O camisa quatro O Fabrício Bruno Quinze Davi Luiz Vinte e três O Pablo Trinta E o Cleiton Trinta e três Nas laterais Temos aí o Varela Camisa dois O Ayrton Lucas Camisa seis Que inclusive já é O dois e o seis Geralmente são os números Da titularidade É o dezesseis É o Felipe Luiz O trinta e quatro O Matheusinho Os volantes do Mengão É o Eric Pulgal Camisa cinco O Thiago Maia Manteve a oito Diferente do que muitos Pensavam Que ele Passaria A camisa oito Para O Gerson Mas não aconteceu O Gerson ficou Com a camisa vinte E deixada Pelo goleiro Santos É o Vidal Camisa trinta e dois O João Gomes Trinta e cinco E aí desse outro lado Aí tem os meias O camisa sete Everton Ribeiro O catorze Arrascaeta Que é o nosso dez Que veste catorze Junto com o Gabigol Também O vinte e nove O Vitor Hugo O quarenta e dois O Matheus França E aí já vai uma informação Para vocês O Flamengo conseguiu Desconvocar O Matheus França E também o Vitor Hugo O Flamengo tinha pedido Desconvocação Desses jogadores Da seleção brasileira Sub-20 Que vai jogar A Sul-Americana Dezenove de janeiro Lá na Colômbia E foi concedida Então o Vitor Hugo E Matheus França Desconvocados O Cauã permaneceu Mas esses foram desconvocados Oito jogadores Ao total Foram desconvocados Outras equipes também Solicitaram A desconvocação Atacante Gabigol O nove O Pedro Desculpa o nove O Gabigol O dez O Everton Cebolinha O onze Bruno Henrique O vinte e sete E o Marinho Trinta e um As mudanças mesmo Que aconteceu Foi o Gabigol Que vestia nove Passou Vai passar a utilizar Dez Já está utilizando O Pedro Que vestia vinte e um Está utilizando a nove A marca dele P9 O Gerson Que teria ali Vai usar oito Herdou a vinte Que foi deixada Pelo goleiro Santos E o Santos Herdou a camisa um Que foi deixada Pelo Diego Alves Tá então São essas as numerações Domingão Para vocês Numerações aí Atualizadíssimas E outra coisa Também é essa daí Tipografia Eu passei até ontem Para vocês Mas estou reforçando aí A tipografia Da nova camisa Do Flamengo Segundo esse perfil Do Sobral Que sempre vaza Camisas do Flamengo Será Semelhante A da seleção Da Argentina Lembrando que A Argentina Também é cliente Da Adidas Assim como o Flamengo Então eu acho Bem legal Bem bonito Essa tipografia aí Gostei bastante E acho que vai ficar Bem interessante aí As numerações E os nomes Com essa tipografia Eu gostei Particulamente Você gostou Tiago Dessa tipografia? Gostei É uma tipografia bonita É uma tipografia Bem legal Bem bacana Você consegue ver O detalhamento Do número ali Parece até aqueles Números Como posso dizer Aqueles que você Antigos né Você pega Remete Quando você fazia o 1 Mais deitadinho Assim ó Aí vem E faz a perninha Embaixa Já teve aquele Que é o Romano Que era o pauzinho Só E o zero A Adidas também Já fez um desse A Nike também Já fez Mas eu gosto Desse número Esse número é campeão Né mano A Argentina É campeão do mundo É o que a gente quer É o que a gente quer Então se você Você é supersticioso Acredita Em superstição Tem aqueles Que acreditam Usa sempre A mesma camisa Na final Usa sempre A mesma cueca Tem uma meia Que é maior Do que a outra O gorro Então meu amigo A Argentina Foi campeão do mundo Com esse número E a gente vai disputar O Mundial E a gente quer Ganhar o Mundial Também Então pra mim Ó Tá show Tá lá em cima Vamos que vamos O Flamengo é isso daí E o Flamengo é Top 5 No mundo né Da Adidas O Flamengo tem loja No mundo inteiro Flamengo Junto com Mila Real Madrid Flamengo River Plate Tá na categoria Abaixo do Flamengo Que é a categoria A Dentro da América Latina O Flamengo Tá ali na categoria Alfa No caso Que é a categoria Premium Então o Flamengo Ele tá exposto A camisa dele Em todos os lugares Do mundo Por isso que na Copa do Mundo Tinha gente Com camisa do Flamengo Que nem era brasileiro Vários vídeos virais De torcedores Do mundo Dizendo quais eram Os clubes que preferiam O Flamengo tava lá Na Alemanha Tem camisa do Flamengo Portugal Espanha Estados Unidos E a gente tem que saber Que Como é uma marca global As camisas Elas Às vezes elas É por isso que tem Esses vazamentos As pessoas até não Ah mas como é que Esse pessoal consegue A camisa antes Do que no Brasil Porque marcas globais Da Adidas E da Nike As camisas são vendidas Lá fora primeiro Tem camisas que é vendida Lá fora primeiro E depois tem um lançamento Aqui no Brasil Então às vezes Alguns sites Esse site De camisas Ele tem acesso A essas camisas Porque eles tem acesso Aos fornecedores A Adidas é uma empresa alemã Então com que Necessariamente A camisa Ela sai primeiro O mercado Alemão O mercado Europeu O mercado Asiático E depois Ela vem descendo Até o mercado Sul-americano Então é Até vazou Uma camisa Do ex-presidente Do Brasil Com a camisa Do Flamengo E tal Deve ser por causa Disso Entendeu Acredito que Não tenha chegado Ainda lá fora Não tenha chegado Não tenha ido Daquilo Para fora Tenha realmente Sido liberado Lá fora Por causa disso Porque o Flamengo É uma marca Global É um top 5 Dentro da Adidas É uma marca Que está exposta Em todos os lugares Do mundo E esse foi um gatilho Que o Flamengo Fez na última renovação Muita gente Não se lembra Mas o Flamengo Ele ganha R$ 1,48 Se eu não me engano Por cada peça De camisa Acima Do estipulado Encontrado Então O Flamengo Está nesse Globalizado Está nesse mundo Global Justamente por isso Porque É um top É um top Da Adidas E Adidas Vai fornecer o melhor Dos tops E a demanda Está alta Então A Adidas Melhorou muito O fornecimento De camisas Esse ano A gente já não teve Tanto problema Com camisas Do Flamengo No mercado Como tivemos Em anos anteriores E eu Particularmente Eu não sei a opinião De vocês Vocês podem botar Nos chats Eu das últimas Camisas Que eu vi Do Flamengo Essa daí É uma das mais Bonitas Que eu vi Se a gente não puder Botar na tela De novo A camisa Do Flamengo Essa que está vindo Para 2023 É lindíssima Essas golas Brancas Essas listras Brancas Aqui em cima Está muito bonita Essa camisa Está muito bonita Está show A branca Também Está muito bonita E a preta Também Que quem já teve A oportunidade De ver A toda escura Com o emblema Do Flamengo Se eu não me engano Vai vir Em decalque Preto Também É Muito bonita Gente A Adidas A gente sempre Que reclama Da Adidas Dessa vez A gente tem que Dar o braço A torcer Porque os caras Fizeram Uma camisa Do Flamengo Muito bonita Essa do Flamengo Essa daí Vai levar meu dinheiro Dependendo de quanto custar Ela vai estar aqui em casa Estão falando aí Que vai ser Um pouquinho salgadinha Não sei se realmente Vai ser Mas está muito bonita Mesmo Essa daí Estou com você nessa Acertou em cheio Deixa eu passar aqui Para vocês Galera O seguinte Já vou falar aí Sobre o calendário Da FIFA Mas é o seguinte O Flamengo Anunciou Acabou de anunciar agora O Ricardo Fischer Como novo reforço Para o time de basquete É o meio armador De 31 anos Estava no Brasília E agora Vem integrar aí O Flamengo Ele estava atuando Lá no time Do Distrito Federal O armador Tem uma média De 14.3 pontos 4.6 rebotes 5.2 assistência 15 de eficiência E agora Ele vai vestir O manto sagrado E a expectativa É que os números Do atleta Se mantenham Em mais alto nível Mas Contra a partida Acabei de receber Aqui também Uma publicação Da Kika Do futebol feminino Do Flamengo Ela fala assim Ela publicou assim Fala galera Encerro aqui O meu ciclo No Flamengo Sem dúvidas Uma temporada Muito importante Na minha vida Profissional e pessoal Obrigado nação Seguimos sempre pronta Para os novos desafios Tá Então Ela fez uma publicação Agradecendo A nação Rubro Negra E falando Que encerra aqui O ciclo dela No clube de regatas Do Flamengo Então chega aí Um reforço Para o basquete E sai Um reforço Do futebol Feminino Então fica aí Essas informações Para vocês Agora Você conhece Tiago O Ricardo Fischer Curto Basquete Curto Brasília Foi o último campeão Do NBB Jogou do Flamengo Na final Foi um Um cara Que foi muito bem Pelo Brasília Jogou bem Fez um campeonato Muito bom O Brasília Foi um adversário Muito difícil O Flamengo Teve muita dificuldade O Conte Que é o nosso técnico De basquete Tinha avaliado Muito bem O Fischer Era uma posição Que o Flamengo Estava atrás O Flamengo Estava no mercado Para poder se reforçar A gente tem O Olivinha Que está voltando De lesão Retornou Os treinamentos Esse ano Então está na ponta Dos cascos também Mas o Flamengo Precisa de um De material humano O Flamengo Precisa ser mais competitivo Porque os outros times O Brasília O Pinheiros O Corinthians E outros times De basquete Que estão se reforçando Agora O Minas Então a gente está Tiago, recebi uma informação Aqui Quentíssima Daqui a pouco Depois do seu comentário Eu vou passar Nação Rubro Negra Vou falar para você Ó Recebi aqui Daqui a pouco eu falo Mas vai lá, Tiago Então o Flamengo Tem que se reforçar E está se reforçando Muito bom armador Muitos pontos Muitas assistências No último NBB Vale a pena O Flamengo se reforçou bem Então está bem E isso é importante Mas antes de você falar A tua Tem uma informação agora O Vasco tem um novo Torcedor O Vasco tem um novo Torcedor Para o Campeonato Carioca O Neto O Neto falou Que vai torcer Para o Vasco Então filho Se o Neto Vai torcer para o Vasco Ele é campeão O Neto é nosso vice A gente vai campeão Em cima do Corinthians Então nação rubro-negra Somos campeões cariocas A partir de hoje Porque o Neto Reforçou a torcida Para o nosso time Para o time dos nossos Os vascaínos Os nossos eternos vices Então está aí Mais um torcedor Para o Vasco da Gama Os caras estão desesperados Já está chegando a ser vergonhoso A gente viu lá o Sereto Desesperado Na apresentação do Vitor Pereira Não só ele Mas vários outros Bairristas Principalmente ali Da imprensa paulista Os caras estão nervosos Estão desesperados Porque estão vendo Realmente o que está acontecendo Estão acompanhando A mudança Que está acontecendo Dentro do Ninho Galera Presta atenção Nessa informação Acabei de receber aqui A informação do Lucas Tanaka 13º Galera 13º Que tem que ser pago A última parcela Até o dia 20 de dezembro Do ano passado É lei Até o dia 20 Tem que cair A última parcela Do 13º Mas Não foi o que aconteceu No Atlético Mineiro 13º Direito de imagem Féria dos jogadores Estão atrasados Galera O Clube Mineiro Está tentando quitar Essas pendências Com o elenco Agora em janeiro Ou seja Está cheio de problema Tiago Financeiro Os mercenas Não estão Conseguindo pagar Os jogadores Do Atlético Mineiro É exatamente isso 13º Direito de imagem Férias Imagina a motivação Desses jogadores Do Atlético Tendo que Tirar férias Em janeiro Sem ter recebido O salário Sem ter recebido Nem o 13º De dezembro Que era para ter recebido Em dezembro Eu vou falar para vocês Está cruzerando É as galinhas Estão cruzerando Por isso que está quietinha A gente não escuta falar Não estão falando nada Então agora entendi As galinhas Estão quietinhas Achando que estão Passando batida Estão achando Que estão passando batida Está passando batida Não Vou falar para você Galinhada 10 anos Completou agora No final do ano passado Que o Flamengo Não atrasa Um dia se quer de salário 10 anos Que o Flamengo Não atrasa salários E agora nós estamos vendo aí Que não só salários Mas 13º Direito de imagem Férias Realmente está cruzerando E daqui a pouco A Série B Lhe espera Quis fazer Meter os pés Pelas mãos Comprar jogador Que não poderia comprar Prometer salários A jogadores Que não poderia prometer E agora Tiago O Atlético Está cruzerando E isso só demonstra Que o Flamengo E o Flamengo Estão num caminho Sem volta De hegemonia No futebol brasileiro Aparentemente O Flamengo Nós sabemos que sim Agora o Palmeiras Aparentemente Parece que está aí Junto com o Flamengo Para essa hegemonia E os outros times Brasileiros Não tem boa gestão Os caras querem Colocar as mãos Onde não podem Onde não alcança Está aí o Corinthians Com o caso do Yuri Alberto Vai uma hora ter problemas Salários altos Jogador caro E a gente já sabe Como é que é Está aí Nós avisamos Nós avisamos Que isso ia acontecer Com o Atlético Lá atrás No ano passado A gente já estava falando Fiquem tranquilos Estão falando Estão falando demais Estão cantando Querendo cantar de galo Mas não vão cantar Fica tranquilo Que daqui a pouco Vai cruzeirar E não deu outra Tiago Não deu outra Quiseram cantar de galo No Maracanã Saíram de lá Derrotados E eliminados E agora Está vindo a resposta Que realmente Vai cruzeirar E é questão de tempo Do Atlético Mineiro Voltar de novo A Série B Afinal de contas Só tem dois times Que agora é só dois Flamengo e Santos Flamengo e Santos São Paulo Que nunca foram A Série B Só Flamengo Santos e São Paulo O time grande não cai Vai lá Tiago É então Só voltando aí O assunto anterior Para trazer os números Do Ficha aqui Para arredondar Cara Média de pontos Na última temporada 14,3 Rebote 4,6 Assistência 5,2 Eficiência 15% Então é essa 15% Em cima da projeção Ali né Então é essa daí É em cima disso Que você está falando Júnior Do Atlético Mineiro O Eu esqueci o nome Do time turco Porque esses nomes Estime turco Tem tudo nome igual Silva Spoh Anders Spoh É um nome desse daí Fez uma proposta De acordo com o jornalista Turco O portal Turco Eles fizeram Uma proposta Pelo RUC Para chegar agora No meio do ano Uma proposta De Está até avaliado Em 2,5 milhões de euros O RUC E o que dizia Esse portal Turco É que A proposta Já Já tinha chegado Ao Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Nega Diz que não Mas Eles estão querendo Se desfazer Do salário do jogador O RUC Tem um salário altíssimo Se não me engano É o segundo Salário O segundo maior salário Do futebol brasileiro Acho que só perde Para o Dudu Acho que só perde Para o Dudu Que é o maior Então O Atlético Tem que se livrar Desse salário Uma outra informação O Diamonde Mall Que é o dono De 41,1% Do 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 Terreno Do Do shopping Do Atlético Mineiro Ele não vai comprar Outra porcentagem Que ficou acordado Que era 39 Ponto alguma coisa Que dava em média 320 milhões De reais Esse Esse grupo Que toma conta Dessa metade Do shopping Disse que não vai comprar A outra metade Agora Porque está Fazendo uma Readequação Financeira Está vendo Qual vai ser Os rumos Da economia Do mercado Nesses próximos anos Do Brasil Então não vai fazer Esse investimento Agora Então ele já não tem Esse investimento O próprio Mecenas O Rubem Menin Já tinha dado Uma entrevista Dizendo Que o Atlético Tem um empréstimo Com ele E com a outra Família Do outro Mecenas Mas são empréstimos Sem juros Mas que são Diluídos Ao longo dos anos Então a verdade É que o Atlético Hoje ele tem Uma dívida Altíssima Monstruosa Seja com Ativos de jogadores A gente lembrar O Nátio Alegando problemas Familiares Acho que agora A esposa dele Vai estar grávida Vai ter uma menina Ele voltou Para a Argentina Foi vendido Por 2,5 milhões De dólares Para o River De volta Então o Atlético Ele está Se movimentando E se desfazer Se desfazendo De alguns ativos Porque ele está Contratando hoje Se a gente lembrar Ele trouxe o Paulinho Então não tem como O Atlético Com a dívida Que ele tem Com todo O aporte Que os mercenas Estão fazendo Mas que a situação No mercado Não está tão boa O que se vislumbra A frente Eles estão tendo Que se mexer Então essa informação Aconteceu No Botafogo Também O Botafogo Teve um atraso De salários E de décimo terceiro Mas aí O Textor Que é um Multibilionário Pegou a grana E empurrou lá Então é isso Que foi assim Que funciona Mas o Atlético Mineiro Tem prazo De validade Esse elenco A gente sabia Que era um elenco Caríssimo Elenco caríssimo E que Ele não ia se Sentar sem títulos O Atlético Na última temporada Não ganhou nada Não ganhou nada Então Está chegando a conta Agora se vai cruzeirar Ou não A gente vai ver Foi a única coisa Que ganhava Lá no começo do ano Contra o Flamengo Sim, mas não Não tem rentabilidade As metas do Atlético Pelo balanço Financeiro Era chegar Entre os três melhores Do brasileiro Semifinal De Copa Libertadores Semifinal De Copa do Brasil Campeão Mineiro E Campeão Da Supercopa Ele bateu Duas metas só Que foi campeão Mineiro E campeão Da Supercopa Do resto O Atlético Naufragou no ano Naufragou Foi eliminado ali Se não me engano Foi nas oitavas De final Da Copa Libertadores Foi eliminado Nas oitavas De final Da Copa do Brasil Foi Chegou na Oitava Sétima Para pensar Os principais salários E aí Sanou tudo Ou a Leila Pereira Que vem com um patrocínio gigantesco Fora da curva Maior da América Do Sul América Latina Que não vale Ela já disse isso Que não vale Esse patrocínio Para o Palmeiras Só faz isso Porque ama o clube Se não for esse modelo O único modelo Que salva clube É o modelo do Flamengo Que é você Refinanciar as dívidas Abaixar os custos Trabalhar Quatro Cinco anos Ali Com orçamento limitado Resanear tudo E depois Tu vir investindo Ano a ano Ano a ano 11 anos De reestruturação Não é à toa Que o Flamengo É o maior campeão Da década É isso Exatamente Galera Sobe esse like Na sombra negra Já cola o dedo Nesse like Também Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Aqui embaixo Tem um botãozinho Inscrito E inscreva-se galera É importante A sua inscrição Mas não só a inscrição Ativa também A notificação Do sininho Clica ali no sininho E aí Coloca em todas as opções E aí Toda vez que nós Lançarmos conteúdos Novos Informações Novas do Flamengo Você vai receber Em primeira mão Tá Então é importante Você ativar o sininho E também clicar ali Em todas Tem isso aí O calendário O calendário A FIFA agora divulgou De forma oficial O chaveamento Os sorteios Acontecerá no dia 13 de janeiro Aí o Flamengo Irá saber Quem será o seu adversário Há uma chance enorme De ser O Au e Lau O time do Michael E também do Cuejá No dia 1º de fevereiro Terá o jogo O Al-Ali Do Egito Contra o Auckland City Da Austrália Lá da Nova Zelândia Depois no dia 4 Terá o jogo 2 e 3 Disputa pela segunda fase No dia 7 O Flamengo Joga Tá Tá ali a primeira Semifinal Flamengo Vai jogar No dia 7 No dia 8 O Real Madrid Joga E no dia 11 Quem passar ali Do dia 7 E do dia 8 Se enfrenta No dia 11 Tá na final Ali No Marrocos Tá Então tá aí O calendário Pra vocês Né Divulgado de forma Oficial Dessa vez Pela FIFA Tá bom Então fica aí Pra vocês Esse calendário aí Tá aí meus amigos O calendário Agora Vou passar outra Informação aqui Pra vocês Meus amigos É Diariamente Tá A partir de segunda-feira Agora Pois Tá Eu Marcos Flarriac E o professor Tá Pedro Barreto Nós estaremos Galera Fazendo Tá As lives Voltaremos Com as nossas lives Tá legal Estaremos voltando aí Com as nossas lives É Meus amigos Ó Vou falar pra vocês Hein Temos convidados Tiago Acabei de receber aqui Tiago Tá Nós vamos receber Um convidado Que você não tem noção Tá Que você Galera O convidado Que nós vamos receber Aqui no canal Cara Acabei de receber Tiago Tô feliz demais Tô radiante Acabei de receber Agora Ó Faz barulho Nação Se prepara Já deu spoiler Se prepara Que vai ser Boa Galera Não fala o nome Tiago É spoiler Tô dando spoiler Spoiler Não pode falar Sabe que é spoiler Quando você vê filme Né Ó Faz barulho Nação Se prepara Ó Só aguarde A gente Em breve Vai anunciar Tá Ainda não Não anunciamos Mais Tem tudo pra acontecer Aí Vários convidados Importantes Tá A partir de segunda Feira Acabei de receber Aqui Parece que o negócio Tá confirmando Tá E aí a gente Vai passar pra vocês Melhor Mas coloca aí Na sua agenda Tá Todas as Segunda Feira Não Desculpa Segunda E quinta Tá Segunda E quinta A partir dessa Segunda Agora Próxima Segunda A gente Já vai Voltar E as nossas Lives E depois Na quinta Feira Tá Então Toda segunda E quinta Dez horas Da noite É Deixa eu Passar aqui Mais uma Informação Pra vocês Galera É o seguinte Né O Flamengo Tá Já está ali Com alguns Nomes Né Na verdade O Vitor Pereira Já está na Cabeça Ali Com algumas Ideias Né Aí De quem Poderia ser Né O capitão Do Flamengo Né Quem poderia Ser o capitão Do Flamengo Tá Eu vou falar Pra vocês Tem alguns Nomes Tiago E ó Quem será Que o Vitor Pereira Vai escolher Pra ser Capitão Tem aí O Everton Ribeiro Que já é Um capitão Do Flamengo Tem o Davi Luiz Que não tem Abraçadeira Mas poderá Passar a ter Tem o Gabigol Que assumiu A camisa Dez Rodrigo Caio Que está voltando É outro líder Do Flamengo Desde dois mil e dezenove E tem o Felipe Luiz Que nós sabemos Que é uma das Grandes lideranças E aí Tiago Qual desses caras Né Você enxerga Aí Como tem Com potencial Né De ser aí O capitão Do Flamengo Claro Pensando na visão Na ótica Do Vitor Pereira Que claro Vai querer Alguém Né Como a sua voz Dentro de campo Já que o Vitor Pereira É um cara Bastante energético Como o Abel Ferreira Nós já vimos isso No Corinthians Né Ele é um cara Que toma Ocupa bem Ali A beira do gramado Né Como Jorge Jesus Também Né E algum E algum desses nomes Aí Tiago Será o capitão Será o líder Né Dos olhos Do Vitor Pereira Dentro de campo Será a voz dele Dentro de campo E aí O que você acha Na minha opinião Liderança É uma coisa É importante Na pelada É importante Na pelada A gente escolhe Um capitão Na rua Imagine realmente No profissional Então O que você Analisa aí Nessa situação Entre esses jogadores Então Então Eu acho que O Davi Luiz Eu acho Que é o capitão Eu acho Que pra ele Tinha que ser Dada essa Abraçadeira Todos tem uma Importância Dentro do clube O Felipe Luiz Também tem a sua Liderança O Garbe Gol Tem uma liderança É muito forte É técnica E de De comportamento Dentro de campo Ele é uma liderança Que Que agrega muito O Felipe Luiz É uma liderança Técnica E intelectual Mas o Davi Luiz Eu acho Que ele é a liderança Que reúne Todas as características Ele é um cara Técnico É um cara De grupo É um cara Que consegue Inflamar a torcida Vista aquele jogo Contra o Atlético Mineiro Lá Que o Hulk Veio falar lá Que aí ele botou O dedo na cara Do Hulk Então O Davi Luiz Ele é um cara Que tem posição física Em posição técnica E posicionamento Ele é coerente O jeito que ele se expressou Quando o Rodinei Gostando ou não Do Rodinei Acreditando que é um Bom jogador Não Isso não importa Mas a forma como Ele se portou na final Da entrega dos prêmios Lá do Brasileirão Quando o Rodinei ganhou O prêmio lá De lateral E tal Ele dizendo Como ele resgatou A personalidade do Rodinei A autoestima E tal E tem E a gente ouve Muitos de repórteres Setoristas A influência positiva Que o Davi Luiz Tem Perante Não só Os jogadores mais velhos Mas os jogadores mais novos Como os mais novos Se espelham Na carreira dele Porque desse elenco todo O Davi Luiz É o cara que foi mais Vitorioso nesse elenco Na Europa O Felipe Luiz Ele também é vitorioso Ele também ganhou títulos Mas o Davi Luiz É o que ganhou mais O Davi Luiz ganhou títulos Em Portugal Ganhou títulos Na França Ganhou títulos Na Inglaterra Então Um cara que Que Teve passagens Marcantes Teve uma passagem Marcante Pelo futebol europeu Então Um cara que Viveu o auge Na Europa Foi o auge mesmo Eleito O melhor zagueiro do mundo Ali em 2014 Antes da Copa do Mundo Ele era o melhor zagueiro do mundo Davi Luiz Então É É um cara que foi Multicampeão Na Europa Então Os jovens Veio a liderança dele Uma liderança muito positiva Porque ele Dá uns atalhos Então Eu acho que Mas aí o pessoal Do chat Também pode dizer Quem é a preferência deles Eu acho que o Davi Luiz Tinha que ser o capitão Do Flamengo Eu gosto de zagueiro Capitão Eu gosto quando Um zagueiro é o capitão Porque Ele Ele consegue É Ele tem uma visão Do campo privilegiada O zagueiro tem uma visão Do campo privilegiada O goleiro também tem Mas o zagueiro também tem Então Eles conseguem visualizar No campo No plano de jogo Todos os pequenos detalhes Que estão acontecendo Dentro de uma partida E consegue Dar a chamada Nos lugares certos E se você pegar Dentro da história Do futebol brasileiro A gente tem Inúmeros Inúmeros Capitões Capitães Desculpa Zagueiros De alto nível Você vai pegar ali Carlos Alberto Torres O próprio Flamengo Fábio Luciano Você vai pegar no Corinthians O Gil Já foi No São Paulo Rogério Sene Foi o Eterno Mas quando não era O Rogério Sene Era o Lugano O Lugano Era o capitão Sem a faixa Ali dentro No Internacional Era o Índio Se eu não me engano O Índio Era o capitão Foi o icônico Para o capitão E depois foi o Fernandão Então a gente vai pegar Na história Sempre os zagueiros Ricardo Rocha No próprio Flamengo Leandro Já foi capitão Então a gente vai pegar Sempre os jogadores De defesa Porque eles têm Uma visão Além de tudo Periférica De alto nível Eles têm também Aquela Envergadura Que o Davi Luiz tem Por essas coisas Que eu falei Multicampeão Multivencedor Que agrega muito Dentro do clube Dentro do grupo Então para mim Davi Luiz Vou ficar muito feliz Que você for O novo capitão Do Flamengo É isso Passar mais uma Para vocês galera É o seguinte Eu estou vendo aqui O Sofresco Ele colocou os números Do Felipe Coutinho Felipe Coutinho Que chegou a ser ventilado Uma possível volta Ao futebol brasileiro Depois ele foi Nas suas redes sociais Negar tudo isso E vou falar Para você Tiago Números De arrepiar E é de arrepiar No mau sentido Não é no bom sentido Cara Números bem ruins Bem ruins Felipe Coutinho Que está com 30 anos No Aston Villa E olha só os números 16 jogos Na temporada 7 jogos Como titular Ou seja Ele só Atuou Desde o início Por 7 partidas Desses 16 jogos Nenhum gol Galera Zero gols Assistência Do Felipe Coutinho Zero assistências 707 minutos Jogados Oito passes Decisivos Zero grandes chances De criadas Ou seja É um jogador De criação Que não criou Nenhuma oportunidade 13 chutes Oito no gol 13 desarmes 12 dribles Certo Apenas 50% Tá Nota do software score 6.6 Galera Felipe Coutinho Realmente Né O nível Do jogador Está muito A quem Né Até para jogar No futebol brasileiro Tá Ele pode até Vim para Arrebentar Nego Falar Vai ser Vai brilhar aqui Mas vou falar Para você Hoje O nível Do Coutinho E esses números Aí Tá E aí É minha opinião Não tem futebol Hoje para jogar No futebol brasileiro Ah Júlio Mas olha o Vidal Muito mais Tem mais idade E olha como é que ele está jogando O Vidal estava arrebentando No mesmo ano Que ele veio Ano passado Para o Flamengo Ele estava jogando Champions League E detalhe Como titular Dando carrinho Aos 45 do segundo tempo Contra o Liverpool Na Inglaterra Ou seja Os números do Vidal Eram bons Tá Eram bons Olha os números Do Coutinho É de arrepiar Sem contar as lesões Né E o Vidal Não veio lesionado Veio bem Tá É claro que ele não tem A mesma forma física Mas Ele não tem esse problema Né Que o Felipe Coutinho Está tendo aí Números Absurdos Né E o Sofrescó Só colocando Colocando uma nota Bem baixa Veio pelo nome E esse é o caso Do Felipe Coutinho Se vier pro Flamengo Né Na temporada No meio do ano Sei lá Se algum momento For cogitado Chegará pelo nome Tiago Se despede da Nação Ombro Negra Vamos nessa Meu parceiro Quase uma hora aí E a gente bateu um papo Trouxe muitas informações Né Vamos nessa Meu parceiro Tiago Fala meus amigos Da Fala dos 15 Obrigado por estar aqui Com a gente Meu parceiro Júnior É um prazerzão Estar aqui Debatendo Fazendo essa live Com vocês Comentando aqui As notícias do Flamengo O minuto a minuto Do que acontece Nos dias No dia atual Do Flamengo E nas notícias Mais relevantes Peço a você que compartilhe Que dê o seu like Que suba Essa live lá em cima Que siga a gente Aqui na Fala dos 15 Para mais e mais lives Mais e mais vídeos Que a gente tem sempre Todo dia Uma nova interatividade Para você Fique com Deus Boa semana para a gente Campeonato começando Temporada começando Preparação começando Vamos que o Flamengo Tem muito a conquistar Esse ano Um abraço nação Então é isso Nação Ombro Negra Meus amigos Aqui da Lusquinhos Não saia de jeito nenhum Tá Sem deixar aí O seu like Cola o dedo nesse like Se inscreva no canal É importante a sua inscrição E é claro Logo mais Traremos mais informações Do Mengão Para você Fica ligado Aí no canal Dá mole não Isso aqui Isso aqui é a nossa paixão Isso aqui Vocês sabem O que é isso aqui Isso aqui galera Isso aqui é nosso amor Fui nação Rubro Negra Tchau 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 Tchau, tchau